Eu não tenho como não associar muito a imagem que o brasileiro em geral tem com a Fórmula 1. A gente tem a imagem do Ayrton Senna muito forte. Acho que faleceu em 94, se eu não me engano. Primeiro de maio de 94. E o Ayrton Senna é um caso que eu uso muito nas minhas conversas com clientes. Eu usava muito hoje em dia. Eu estou usando muito mais esse caso até para compartilhar com as pessoas o conteúdo. De que naquela época, se a gente olhar a performance do Ayrton Senna, e eu não estou aqui entrando no mérito da dedicação, das habilidades dele, mas talvez ele se tornou o grande ícone da Fórmula 1, mais para o brasileiro, óbvio, do que fora, muito pelo contexto que a gente vivia na época. A gente vivia um contexto de muita inflação, povo sem muita alegria. Então, de certa forma, ele era a grande alegria que a gente esperava na semana. Aquele tema da vitória lá era esperado no domingo para transformar a tua semana que vinha pela frente. Então, o brasileiro não tinha muita coisa a comemorar. Lembrando, até ele falecer em 94, o Brasil também fazia muitos anos que não tinha vencido nem uma Copa do Mundo. A última tinha sido em 70. Então, o contexto do esporte, etc., a gente precisava. E eu acho que ele foi o herói, que apareceu para o contexto certo, com o propósito certo. Então, olha que loucura. Por que me marca isso? Porque eu assisti há pouco tempo, cerca de um ano atrás, um vídeo da vitória, quando eu, obviamente, eu era muito criança, né, gente? Não sei vocês, mas eu era muito criança em 91, né? Quando ele venceu. Brincadeiras, né? Mas eu lembro que ele estava com um problema na caixa, ele só andou com uma marcha, começou... E eu sei que ele... Não sei nem se ele fez a volta complementar depois de vencer, que ele desmaiou, né? De cansaço. Então, ele tinha um propósito de entregar o máximo que... E olha a resiliência. É. Olha os componentes de novo de vendas presentes aí. E tem um componente, Bush, que pra mim, no mundo de vendas, ele é muito importante. Desde o seu dia a dia, desde quando você sai da cama, e principalmente quando você está na frente do cliente. É paixão. É aquele brilho no olho, sabe? Pô, cara, eu estou aqui preocupado em você vencer esses desafios que você tem na empresa, ou eu estou aqui pra te mostrar uma coisa que você nem sabe que precisa. Que pra mim, a grande beleza de vendas está aqui, tá? Vender aquilo que você nem sabe que precisa ainda. Pra colocar tua empresa ou tua posição aqui em outro patamar. E essa paixão, pra mim, você carregava isso muito forte, né? É.